Fala rapaziada, fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês Aos cães aí galera, tô planejando hoje dar um rolê hoje, planejando hoje dar uma saída, dar aquela caçada Fazer aquele videozão hein, planejando fazer aquele videozão pra vocês hoje Eu dei uma viajada aí galera, fui ver meu filho, precisei ver meu filho porque a gente tem que dar assistência Aos cães aí, vai fazer mais de 10 dias já que os cães não vai no mato Aí descansados Ó galera, tem uma novidade pra vocês, olha só Coisa bonita, um ninhozinho de uma rolinha, olha os ovinhos dela aí Olha os ovinhos aí Legal né galera, tem esse ninho aqui, tem outro ninho ali, olha lá, outro ninho ali Deixa ela chocar os passarinhos aí Deixa ela chocar os fiotinhos dela aí Os cães tá aí ó Barão e cigane Vou dar um ranguinho pra eles agora Isso aí Os cães Bora que bora E o rangu tá aí, fazendo aquele rangu pra nós Bora que bora Bora que bora